Filhinhos, primeiro vídeo da Manoela e eu falei pra vocês que quando eu tivesse a parceria eu ia avisar, certo? Então fiz isso no Instagram e agora eu tô avisando aqui no canal também que nós somos o piloto oficial da BMW do departamento on-road. Gostou dessa forma? Então, na verdade, official rider do Valcareca da BMW no on-road. Legal? Bom, Manoela é uma BMW S1000 M-Pack e o que eu mais gostei, vou falar um pouco da moto, mas vocês lembram num vídeo, teve até um filho que falou comigo no direct, que nas avaliações que eu fazia, em relação a BMW, pra eu conseguir ter uma moto dessa, eu gostaria que fosse de uma forma mais que eu ter a moto, que fosse exatamente o que tá acontecendo. Independente, vai ter BMW no canal, só BMW, mas análise de queda continua, dica de calibragem, pneu, teste, tudo continua, dúvida de oficina continua, tudo continua. Igual tinha o Suzuki, agora vai ter com o BMW, só que com reconhecimento, que é um trabalho de 12 anos aí, que agora uma marca quando você fala uma BMW não se fala mais nada, e aí o trabalho vai ser incrível, tanto no meu canal, quanto na minha parte interna, quanto tudo que vai acontecer. Bom, se você colocar no papel, a hora de você comprar uma normal, que é a de entrada, com essa aqui, é roda forjada em alumínio. Só pra... eu troquei esse pneu dianteiro, coloquei o K3 aqui, e foi necessário 5 gramas pra deixar ele, na hora que você vai balancear, em ordem. Essas 5 gramas, equivale ao sensor, tá, porque ela tem uma leitura de calibragem, então, só pra descontar o sensor. É uma roda mais leve, é uma roda que melhora muito o efeito giroscópico, que ela deixa a moto apontar muito mais que o normal, uma vez que ela tem um downforce aqui, você tem que vencer isso aqui também. Então, põe a moto pra baixo, mas cria um certo peso. Se a roda é mais leve, isso ajuda muito. E se você colocar no papel só um jogo de roda dessa aqui, você vai gastar mais de 15 mil reais. Zero, tá. E por que não a carbon? Porque eu vou usar essa moto na rua também. Outro ponto. O disco. Se você pegar a versão de entrada, o disco não é esse aqui, esse é um brengo, e, inclusive, ele é um milímetro mais espesso. Então, tem um poder de frenagem melhor, dispersa melhor o calor e você tem mais eficiência e segurança. Em relação também à pinça. Essa aqui tá escrito M, mas é uma Nissin Racing, tá. O outro exemplo disso aqui é o seguinte. Se você quiser comprar uma pinça Nissin Racing, você não consegue. Não consegue. Pode ir na Nissin, pode perguntar a qualquer pessoa. Cabelo, trabalhando no Mundial, e quando ele quis comprar uma pinça dessa, você tem que ter autorização da equipe ou da fábrica pra ter essa pinça. Isso aqui é um monobloco, é outra proposta, é sensacional e é diferenciado e exclusivo. Então, a hora que você soma roda, disco e pinça, e a gente tá falando de freio, só aqui já deu, se você comprar a parte, muito mais caro do que comprar o pacote M. Outro ponto. Ela tem os manetes cetráteis, que é Gilles. É M, claro, mas Gilles é uma marca também que... Estamos falando de um level. Por exemplo, eu já pedi, inclusive, a pedaleira Gilles, que é da versão M Carbon, tá. Que vai vir também. E o semiguidão, eu vou trabalhar com esse aqui, porque a abertura dele original já é bem interessante e deixa confortável a pegada do ombro na hora que eu sento aqui. Beleza? Mas se precisar, também vou colocar um semiguidão. Mas vamos lá. Qual é a ideia, filhos? Essa moto eu vou montar pra pista? Essa aqui não. Por quê? De novo. Quando eu tava na pista, inclusive, você vai ver as BMs e tal. Quando você começa... E aí eu pego até um pouco do meu histórico de campeonato e das coisas que eu vivencio. Cara, fica uma coisa que o céu é o limite do bolso, na verdade. O seu bolso vai ser o limite da moto. Então você começa alfa-race em 100 mil reais. Tipo, aqui nós estamos com uma Marzoc, certo? Dianteira, traseira. Mas vai olhos, 20 pau, 25 pau de olhos. Aí começa o escapamento, tipo, 17. Cara, você vai gastar 160 pau de moto e mais tranquilamente 160 mil pra fazer a BMW que você quer fazer. Só que a questão é, essa moto aqui, do jeito que ela é, ela já é incrível. E 90% do público desta moto que investe em uma BMW, ou de qualquer público, tá? Quando você compra uma moto, não é barato. É difícil. Então as pessoas não fazem os ups que a gente faz pra andar na rua. E também não tem necessidade. E a galera tá muito mais andando na rua que na pista. A pista, ela é necessária. Eu sempre falo, treina na pista, evolui na pista e tal. Mas eu ando na rua. E uma das coisas também que eu gostei da BMW é eu poder ser eu. Então nada muda. Só que eu tenho o respaldo da fábrica. E aí assim, dentro disso, o que eu preciso? Passar pra você que essa moto, ela vai ser boa do jeito que ela é. Então eu quero esquentar ela assim, com o ABS, da forma que eu coloco o slick lá. Então a traseira já era desliga. A dianteira é o mínimo possível. Por exemplo, no slick, o ABS-Cording que ela tem não funciona. Então é só o... Na hora do vamos ver. E olha que eu... Pô, eu acredito. Vendo os vídeos que eu já assisti, parece que eu persigo o Silvan Ginton, né? Ele tava na Suzuki e foi pra BMW. A hora tá na BMW. E esse cara pra mim, em matéria de acerto, tá? E eu vi também os outros vídeos do Troy Corsair andando com a moto original. Eu tenho uma GoPro 360 que ele põe. E eu fiquei vendo exatamente esse... Aerokeep que corre daqui pra cá, vai pra baixo. Por quê? Porque quando o ABS tá ligado, sai daqui da bomba de freio, vem pra baixo aqui. Funciona, que tem um motorzinho do ABS. Volta pras pinças. Eu assistindo, eu fiquei observando. E eu falei, meu, esse cabo tá... Então o ABS tá ligado. E ele não ia deixar o cabo aqui e o ABS desligado. Então, se ele tava andando daquele jeito com a moto assim, é porque funciona, é muito boa. E eu quero experimentar. E qual que é o tesão? Com o respaldo da fábrica, se der um BO, tranquilo. Outro ponto. A gente tá falando de uma crapa, certo? Se eu lembrar da minha moto anterior, né? A Susan. Que que eu tinha? Uma crapa com uma armita. Aqui eu tenho uma crapa com uma armita. Então eu vou manter todo original do jeito que tá. Conforme eu for andando e for sentindo, Quero passar feedback pra você. Ô, você pesa tanto. Cara, a suspensão que vem, ela é assim. Vamos mexer. Pega o Race 1. Faz dessa forma. E, óbvio, você que tem outra moto, Eu vou, inclusive, tentar agregar pra você, Do mesmo jeito que eu faço uma dica de calibragem de pneu e tal, Pra você enxergar e entender também. Porque a gente tá falando de BMW, Mas como qualquer outro speed, O processo é o mesmo. Tanto de upgrade, do que você vai sentindo e tal. Mas, é isso. Então aqui, Manuela, pra vocês em primeira mão. Pô, a branca, né? Quando eu fui pra Interlagos fazer o teste, Eu andei exatamente numa branca. Eu pirei nessa versão aqui. E aí, outra coisa. Tudo que eu for fazendo na moto, Vou fazer um vídeo menor, só pra falar. Vou colocar o monoposto, filho. Você tá na sua casa, vamos colocar o monoposto? Vamos lá. Vai fazer assim e assim e tal. Vou enxergar aqui, né? Então eu quero pegar e dar uma atenção, Principalmente, pro público da BMW. Que é o trabalho que eu, inclusive, Disse a eles que eu gostaria de fazer. E foi aprovado. Certo, filhinhos? Então, obrigado a todo mundo. Eu até comentei no Instagram Que eu ia fazer um vídeo depois, Contando sobre um pouco dessa trajetória De como nasce aqui na garagem. Eu continuo na garagem. Até chegar hoje na BMW. São 12 anos aí. E, de repente, se inspirar você nessa, Eu quero que você também atinja os objetivos. Assim como eu sempre tive o foco, As coisas demoram, mas elas acontecem. E é isso. Então, Durval Careca, BMW, Together, Manuela tá aqui. E obrigado a todo mundo que torceu. Todas as mensagens. Tentei ir resolvendo todo mundo. Teve uma hora que o Instagram até travou. E, Together, filhinhos. Vamos que tem muita coisa, hein? Ao total! Ao total! Ao total!